Matheus Pereira, Ronaldo e Al-Iral Você vai entender toda esta transação e desde já a gente fala em tranquilidade Vamos com as principais notícias nesse dia 15 de 2 de 2024 Quinta-feira, dia de jogo do Cruzeiro Dia aqui do tempo da bola chever Vamos as principais manchetes do dia O Cruzeiro encerrou ontem em preparação para o jogo contra o América hoje às 20 horas Vamos falar de ausências Hoje também da escalação, provável escalação Hoje é aniversário de ídolo que deve ser comemorado 38 mil espectadores Esta é a expectativa para o jogo de hoje Bastidores Negócio entre Cruzeiro e Internacional Sobre o Wesley Melô ou não? Eu vou falar isso aqui Cruzeiro ativo no mercado e busca mais dois jogadores Cruzeiro vem trabalhando A questão do Matheus Pereira que eu vou explicar daqui a pouco Ronaldo vai estar hoje no Mineirão Cruzeiro feminino faz bonito em Floripa Caravana voltando É tudo isso e muito mais aqui no seu canal Nosso canal, o canal Tempo da Bola Gebeira Mas antes eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no canal É muito importante a inscrição de cada um Também deixe o like e acione o sininho Porque se não acionar o sininho Vocês não ficam aí sabendo na hora das postagens dos nossos conteúdos E também eu venho mais uma vez pedir a cada um de vocês Salve um canal cruzeirense Salve esse canal Porque é um canal que está precisando da ajuda De outuna Da ajuda importante de todos os cruzeirenses Agora preciso mais do que nunca A gente vai tendo déficit, déficit, déficit Mas agora a gente precisa mesmo Gente, são quatro modalidades Vai conforme o seu bolso Olha, uma de R$ 2,99 Outra de R$ 4,99 Outra de R$ 19,99 E outra de R$ 99,99 Porque vai conforme o seu bolso Se você puder ajudar um canal cruzeirense Ajude Para que a gente possa continuar firme Trazendo as notícias todos os dias Fazendo as lives às 5h30 Você tendo a sua participação direta no canal Isso é muito importante Além dos benefícios que a gente está trabalhando aqui Com sorteio, a gente vai fazer sorteio de xícara Vai fazer sorteio de boné Vai fazer sorteio de camisa Vamos fazer sorteio de uma chapa Que já ganhamos da NBA Aluminium Lá da nossa querida Itaúna Então tudo isso aí, galera Se liga com a gente Vem com a gente É muito importante Né, essa empreitada aí Vamos lá O Cruzeiro encerrou a preparação ontem Para o jogo de hoje contra o América Às 20 horas no Mineirão Saiu a lista de relacionados, né Só temos a ausência do Rafa Silva Que ele, na verdade Já dois jogos que ele não está sendo relacionado Esse jogo, ele teve um início Um desconforto muscular Mas não é nada que preocupa E o nosso técnico resolveu não convocá-lo Por sentido, né Precisa de estar 100% para o jogo Ele vem se recuperando aí Vital é outro jogador que está no DM Que teve no DM por muito tempo Mas já tem mais de duas semanas que está treinando E mesmo assim o técnico não o leva para as partidas O outro jogador é Zé Ivaldo Que cumpre suspensão automática Devido ter ganhado o terceiro cartão amarelo Ausência, o Zé Ivaldo faz falta, né Pelo futebol que ele tem apresentado Ele vem fazendo falta Qual é a provável escalação do Cruzeiro Para o jogo de hoje, Sandro Braga? Ah, vou dizer para vocês agora Rafael Cabral, o Ilha, João Marcelo, Neres e Malon Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira Crack do time Robert Dineno e Arthur Gomes E se a gente seguir a normativa do nosso treinador É o Lan Camon Ele está gostando de repetir o time Ele já está dando uma cara ao time Inclusive eu estava detalhando isso aqui Com o Paulo Roberto Mazola ontem Na nossa live E nós chegamos a esse denominador Porque o sistema defensivo Ele tem uma dúvida ali No ataque tem mais outra E o meu campo é mais ou menos Sem o Romero e Lucas Silva Mas com a chegada do Sifuentes Vamos ver o que vai acontecer Sifuentes e o Vidalba, o zagueirão Que ele não teve Ele não foi relacionado para o jogo Porque o nome também não foi registrado no BID Mas ele vinha treinando normalmente Na equipe do Cruzeiro Quem sabe o nome dele sai hoje, amanhã E ele viaja para o Governador Valadares Gente, hoje é aniversário do nosso ídolo do futebol Joãozinho Todas as reverências Todas as reverências A este encantador de Cruzeirenses Felicidade e que Deus te abençoe, craque Joãozinho aí, muitas felicidades para você Que você seja feliz na sua vida Aos 70 anos de idade Joãozinho que fez a alegria De tantos cruzeirenses Inclusive eu Para mim, gente Tem de seu Lopes Tem Tostão Tem Nelinho Mas Joãozinho Para mim Para mim Foi o maior de todos Eu não tenho dúvida Foi o que me deu alegria Foi aquele cara que Do jogo de botão Eu fazia lá tudo lá Jogava com ele Narrando Narrando já, né Olha para você ver Então, todas as felicidades Para o João Travolta O João Bailarino da Toca Mais de 30 mil ingressos vendidos Expectativa de 35 a 38 mil Casa cheia hoje no Mineirão Que bom, hein Ver o Mineirão novamente abarrotado De azul, né Excelente Essa cor que transpira Essa cor bonita Essa cor que faz, né A alegria, a emoção Olha como fica o cenário aqui O cenário de azul Como é lindo, hein, galera Então, hoje vai estar lindo assim Lá no nosso estádio O Mineirão Gente, vamos a bastidores aqui Negócio Entre Internacional e Cruzeiro Deve ser sacramentado hoje Sobre a venda de Wesley Não melou, não Tem muita gente com medo aí Do caso, está melando Mas não está, não É porque os jurídicos Os dois aí Estão trocando documentação Se organizando totalmente Para anunciar Para o Inter Anunciar o Wesley O Wesley deve viajar Até amanhã, né Mais ou menos Para Porto Alegre Para que ele possa ser apresentado Pelo Internacional Essa é a expectativa Por parte da burocracia De Internacional e Cruzeiro Que organiza toda a papelada É bom, né Tudo legal aí Então, o Wesley vai mesmo Para o Internacional O Cruzeiro O Cruzeiro continua ativo No mercado E vem trabalhando Diotunamente Para trazer mais dois jogadores Até falou no Pedro Henrique E tal Fechou com o Corinthians Até que eu não achei Eu não queria não Para mim Para o Wesley Era as por elas Mas Até menos um pouco, né Porque o Pedro Henrique Eu não sei se vai praticar Um bom futebol ainda Mas o Cruzeiro está no mercado Sul-americano Mexicano aí Tentando trazer dois jogadores E nós podemos E vamos ter novidades Logo, logo A respeito aí Da chegada de Wesley, né Ou melhor Pelo amor de Deus Da ida de Wesley Da chegada de dois jogadores Ronaldo vai estar hoje No Mineirão E ali deve ter uma conversa, né Ali com o Matheus Pereira As coisas estão fluindo bem Eu vou falar desse caso Agora que é um caso importante E a gente tem de contar Aqui para vocês Gente Matheus Pereira Foi contratado Por empréstimo Pelo Cruzeiro Ao Rural Da Arábia Saudita Por 12 milhões De Dólares Dólares Esse dinheiro Acumula aí Em torno de 64 milhões De reais Mas Também Há uma cláusula Que diz Que o Cruzeiro Pode contratá-lo Parceladamente Então o Cruzeiro Já começa a trabalhar A notícia que eu tive ontem Ontem eu conversei com algumas pessoas Amigos aí do Cruzeiro Que conhece tudo do Cruzeiro Me dizem que a ideia Realmente é trazer É contratar E está trabalhando para isso Para contratar o jogador O Matheus Pereira Então A gente vê Algumas falas O Cruzeiro Isso aqui e tal Não gente Para esse tipo de contratação Parceladamente O Cruzeiro está formando caixa O Cruzeiro está se organizando Nesse sentido Para trazer Para firmar Para que o tio Possa ter um time Com cara Composto De qualidade Qualidade também Inclusive nas fotos Tá Matheus Pereira sorrindo Tá Sandro Braga Aqui sorrindo Tá Ronaldo sorrindo Se tivesse alguma coisa de ruim Eu estaria com cara de choro Com cara de apreensivo Mas não Eu estou com cara de muito animado Com expectativa muito grande Nesse sentido aí Sobre Matheus Pereira Pode ter certeza disso Que as coisas estão fluindo bem No Cruzeiro Sobre Futebol feminino ontem A Bianca Brasil Ela deu um drible Lá Numa menina lá Meu Deus do céu Muito boa jogadora Bianca Brasil O Cruzeiro Fazendo história E aí Venceu por 3 a 0 A equipe do Havaí Kiedemann Então foi realmente Sensacional Essa partida E o Cruzeiro agora Aguarda Para a final da Supercopa E Corinthians O Ferroviário Inclusive o Cruzeiro Pode ter um mando de campo Aí Se o Corinthians Se for empate Por pênalti Ou se a Ferroviária Ganhar Ou Se ganhar no tempo normal E tem que olhar O saldo de gol Com relação ao Corinthians É isso aí galera Caravana voltando Pousa Alegre Dia 18 Hein galera Pousa Alegre Dia 18 Se você gostou desse vídeo E se inscreva E hoje tem a narração Exclusiva aqui Do O Tempo da Bola Com Sandro Braga E Paulo Roberto Mazola Vamos levar a alegria A emoção Ao torcedor Hoje eu quero Balança Eu vou pra cima dele Eu vou com a nação Eu vou com o Cruzeirão A emoção Do jogo é aquele Se segura lá galera No Tempo da Bola GB Fui Tô a partir das 17 O que você entende